Música Vamos gabaritar mais uma das nossas questõezinhas de língua portuguesa do último Enem, ele traz um trecho do nosso hino nacional, ok? E vamos à pergunta, o uso da norma padrão na letra do hino nacional do Brasil é justificado por tratar-se de uma. Então vamos lá, hino nacional, né pessoal? Norma padrão, o que é a norma padrão? Norma padrão é a norma padronizada, tá? É a norma que está próxima à gramática, ok? Diferente da norma informal, da linguagem coloquial. É a norma mais formal, ok? Utilizada em situações formais, beleza? Vamos ver o que fala a letra A. Então, referência de um povo a seu país. Não, pessoal, não tem nada a ver. Referência de um povo a seu país, qual é a relação com a língua, com a norma padrão utilizada da língua? Não é por aí o gabarito, tá? Vamos à letra B. O hino nacional do Brasil utiliza a norma padrão porque, né? Trata-se de um gênero solene. O que é um gênero solene? Um gênero formal, de uma cerimônia. Então, o hino nacional é sim, é para situações solenes, importantes, tá? De características protocolar. O que significa características protocolar? É situações formais, protocolo. Na verdade, por exemplo, numa formatura, se canta o hino. Numa posse de um ministro, se canta o hino. Então, o hino nacional, sim, é usado em situações formais, em situações protocolares, é de uso solene. Isso justifica o uso padrão da língua portuguesa? Perfeito. A nossa Constituição Federal fala que a língua oficial do Brasil é a norma padrão da língua portuguesa. Ok? Então, gabarito, letra B, está correto. Vamos ver o que está errado nas outras letras? Vamos lá. Letra C, canção concebida sem interferência da oralidade. Galera, se é canção, a canção automaticamente já está associada à ideia da oralidade. Então, não, não é por aí o caminho, o gabarito da nossa questão. Beleza? Letra D, escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa. Não tem nada a ver, né? A gente tem uma escrita mais antiga na canção da Ribeirinha, que não é o caso. Tá bom? Então, descartem a letra D. Então, letra E, artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Então, peraí, se todo o povo brasileiro respeita, está escrito na norma culta? Não necessariamente, tá? Então, também não justifica. Gabarito, reforçando mais uma vez, letra B. Ok? E aí E aí E aí Obrigado.